É o Festival É o Festival Isso, esses são 60 segundos do Festival A gente acompanhou a palestra do Marcos Coleta E agora a gente vai colocar um trecho dele falando O meu nome é Marcos Coleta Eu sou ator e trabalho no Galpão Cine Horto Já vim ao Festival duas vezes como ator Apresentar espetáculos Dessa vez eu estou vindo pelo Galpão Cine Horto Pra falar um pouco do Centro de Pesquisa e Memória do Teatro Que é uma unidade do Galpão Cine Horto Que faz diversos projetos Inclusive o que eu vim falar aqui Que foi sobre a revista Subtexto Que foi lançada esse ano E que fala sobre memória do teatro E que eu acho que é um assunto que o Brasil inteiro precisa O teatro do Brasil inteiro precisa se mobilizar Porque o teatro é uma arte tão efêmera E que precisa sim de ações e alternativas Que possam preservar algum tipo de memória dessa arte Que acontece no presente É isso Vai lá, vai lá, faz aí Eu gostei bastante da palestra Principalmente porque quando você fala em memória Você tem que ter em mente uma identidade Pra estar estudando um pouco do seu passado Entender melhor o futuro E basicamente eu queria até fazer um contraponto com a nossa cidade aqui Que a gente em geral tem deixado meio de lado o resgate da memória Das histórias e mesmo das trajetórias das companhias E dos grupos de teatro da cidade Então nada mais foi assim do que a gente um espelho Um estímulo pra que a gente olhe mais pra dentro Olhe mais pra nossa história E que possa estar resgatando isso tudo De uma forma assim coletiva De estar montando também materiais E estar garimpando aí com as pessoas mais antigas Os baluartes, os artistas mais antigos da cidade Pra poder estar fazendo de repente uma memória Um registro, ou seja, um vídeo Ou mesmo alguma tese, algum documentário sobre A celebração do Teatro do Vale É um festival